Enfrentar esse sol não é tarefa fácil para ninguém. Para quem não tem outra opção, o jeito é se refrescar como pode. Alguns tentam se proteger do sol de alguma forma. O guarda-chuva ganha outra função. Para se esconder do sol, vale tudo. Chapéu, óculos escuro ou buscar uma sombra debaixo dos abrigos. As opções são as mais variadas. Já as opiniões são as mesmas. Ah, está insuportável. Terrível. Ruim demais, está doido. Esse calor ninguém aguenta, não vai morrer. Principalmente a gente meio de idade, está morto. Nosso Deus, é complicado demais, né? O pessoal está todo procurando beirada d'água e tal, mas... Está muito, né? A mudança de tempo, essa mudança ambiental está fazendo muito mal para nós, ser humanos, né? Gostoso, mas Deus ajuda que vai chover, né? E é isso mesmo. Está praticamente impossível aguentar tanto calor. Isso porque as temperaturas aqui em Lavras têm ficado em torno de 35, 36, 37 e até 38 graus. Se para a gente está difícil enfrentar esse calorão, imagina para quem tem que trabalhar diariamente em ambientes em que a temperatura gira em torno de 60 graus. Ivan conhece bem essas dificuldades. Lidando diariamente com máquinas e equipamentos que operam em altas temperaturas, o serralheiro sente na pele o calor de mais de 60 graus. Mal, mal dá para usar o óculos para proteger da vida. Se for usar um ventão, uma luva, você não consegue trabalhar. Então, o período desse ano para a gente, cada dia que passa, está aumentando mais a dificuldade para a gente trabalhar. E tem dia que a gente, de repente, passa mal aqui dentro do trabalho, que não consegue mesmo, né? E tem que tomar água toda hora. Aqui neste salão, as dificuldades são parecidas. O calor do secador, aliado às altas temperaturas, já fez o número de escovas cair. Mas, para enfrentar esse calorão e não perder a clientela, Neiva conta com o apoio dos climatizadores de ar. E, claro, sem se esquecer da hidratação. Tem que ter muita ventilação. No caso aqui, eu tenho um climatizador que ajuda a refrescar, porque ele também umidifica e dá uma ajudada. Mas, mesmo assim, está muito calor. Rodrigo também é um dos que sofrem com as altas temperaturas. Ele precisa ficar, no mínimo, sete horas diária operando uma churrasqueira. Assim como na serralheria do Ivan, aqui também o calor chega a 60 graus. As alternativas para evitar esse calor são quase zero. Mas, ele tenta fazer o que pode. A gente tenta ligar o exaustor ao contrário, mandar vento para dentro. Foge um pouco daqui, nas horas que tem tempo. Se, para alguns, o ventilador exaustor ou climatizador virar um artigo de luxo, para Rosa e Nilda, não basta só ter o aparelho. É preciso poder usá-lo. Então, o jeito é aprender a lidar com o calor do forno e do fogão. A gente tem que suportar o calor, né? A gente fica aqui o dia todo, nessa quentura que você está vendo. Porque o ventilador, dependendo da massa, não pode ficar o tempo todo ligado. Se não dá para cruzar os braços e esperar esse calorão acabar, o jeito é aprender a conviver com ele. Muito difícil, mas a gente está aí. Então, vamos lá.